Oi meus alunos, como vocês estão? Hi, how are you? A gente sempre começa a nossa aula cantando uma musiquinha, né? Que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Então vamos começar? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, hello, 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 how are you? E a gente também tem a nossa musiquinha de Good Morning, de Bom Dia. Então se você está assistindo de manhã, vamos cantar a musiquinha de Good Morning. E se vocês estiveram assistindo esse vídeo à tarde, Você vai cantar a musiquinha de Good Afternoon de Boa Tarde Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão para a avaliação de vocês Nós vamos começar a revisão dos wild animals, os animais selvagens Os aquarium animals, os animais que moram no aquário The fruits, as frutinhas E por último, nós vamos revisar algumas cores E então, vocês estão preparados para a nossa revisão? Espero que vocês façam uma ótima avaliação, como sempre Vocês são maravilhosos E a gente se vê então no nosso quarto bimestre Vocês estão preparados? Então, vamos fazer uma revisão das frutas Que são as frutas em inglês A primeira frutinha que nós vamos revisar é a orange Que é a laranja Orange é a laranja Grape Grape que é a uva Grape é a uva Apple é a maçã Apple é a maçã Pineapple Pineapple Que é o abacaxi Pineapple O abacaxi Kiwi Que é o kiwi, né? É... Melon Que é o melão É o melon Loon 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 A ameixa Benena Banana, né? Ela escreve do mesmo jeitinho Mas fala um pouquinho diferente Benena Banana Mango Que é a manga Mango A manga Estranberry O morango Estranberry O morango Coconut O coco Coconut O coco Peach O pêssego Peach Watermelon A melancia Watermelon A melancia E cherry Que é a cereja Agora nós vamos fazer uma revisão Das colors, né? Das cores E aí a primeira cor que nós vamos revisar É o blue Blue Que é o azul Blue Temos também o green Que é o verde Green O verde Orange Que é o laranja Orange O laranja White Que é esse que está contornado aqui, ó White, né? Que é o branco Branco, né? O white O black Que é o preto Black O preto E o brown Brown Que é o marrom Os exercícios do livro de vocês Na página 93 A teacheria ditou, né? O nome pra vocês de alguns animaizinhos E aí agora nós vamos corrigir Ó O primeiro animalzinho que a teacheria ditou É o wolf É o wolf O wolf Que é o lobo Depois a teacher ditou O lion Que é o leão O tiger O tigre E a eagle Que é a águia Agora na página 94 Vocês devem colorir as frutas De acordo com cada corzinha aqui Que está Que o livro está mostrando pra vocês Então vamos fazer juntos Ó This is a yellow banana Essa é uma banana amarela This is a green lemon Esse é um limão verde This is a red apple É uma maçã vermelha This is a hora de papaya É um mamão laranja E this is a red strawberry É um morango vermelho Ok meus alunos Vamos então cantar nossa musiquinha Digo de bye Everybody say goodbye Say goodbye Say goodbye Everybody say goodbye Goodbye teacher Bye bye My students See you next class I hope they all like this class Tchau tchau meus alunos Vejo vocês na próxima aula Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Tchau tchau